Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda aqui no meu mini curso do lançamento meteórico por WhatsApp. Esse mini curso foi feito baseado na minha própria experiência e eu vou mostrar o passo a passo aqui pra você, como é que você deve fazer de uma forma muito mais organizada e você vai receber script, você vai aprender como interagir com grupos no Facebook, você vai aprender como fazer posts que chamem a atenção. Então, esse mini curso aqui é pra você, pra que você use essa arma, rede social super importante, que é o WhatsApp. A gente já tem 1,5 bilhões de pessoas usando o WhatsApp, é muita coisa. E aqui no Brasil, a gente tá lá na frente, você deve receber as grandes empresas que estão trabalhando relacionamento com o WhatsApp e eu quero que você vá na frente e ganhe mais dinheiro usando essa ferramenta tão fundamental e essa rede social mais poderosa, que é o WhatsApp. Então, vamos começar lá? E por que que você deve fazer seu lançamento? Você tem que realmente ficar integrada nesse dia a dia e estar conectada com essas novas tendências. E esse curso aqui é pra você, esse mini curso que eu tô fazendo pra você. E isso aqui é uma decisão estratégica pra você diversificar a sua venda, tá? E é muito fácil de você usar. A ferramenta é super simples. Você tem que dividir, você pode dividir em grupos e dividir em listas. Depois eu vou dividir minha tela com você, de como você fazer isso, tá? Se você tiver o WhatsApp Business, ok, maravilhoso. E se você não tiver, hoje em dia eu falo assim, se não tiver, use o seu WhatsApp pessoal. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você não pode deixar que todo mundo pegue teu celular e tudo isso. Mas você pode usar, começar com teu WhatsApp pessoal. Mas lembre-se que quando você começar de uma forma profissional, você tem que ter um WhatsApp Business. Tem que ter uma ferramenta que vem novidade por aí. Você fique ligado nas minhas comunicações, porque eu vou mostrar uma ferramenta que você nem vai precisar de ter um aparelho dedicado pra isso. Mas isso aí é outra coisa. Então, fica antenada nessa nova forma disruptiva. É uma ferramenta que eu já tô estudando junto com um parceiro meu maravilhoso. E não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, né? Mas agora, em 2018, a gente tá junto. Ele já tá programando e tudo isso. Se prepare. Ok? Vai ter novidade, tá bom? Então, eu vou dividir minha tela com você, tá bom? Na frente, pra ver como é que você forma seus grupos, como é que você forma suas listas. E por que que você deve vender nesses grupos? Porque vai ser totalmente controlável. Você consegue controlar, administrar esses grupos dentro dessa ferramenta, que é o teu WhatsApp. Todo mundo tá conectado. São 236 milhões de celulares aqui no Brasil. Eu já falei isso quando eu fiz uma aula de como você fazer a sua própria aplicativa. E aqui a gente tá trabalhando com o WhatsApp. E por que que você deve vender pelo WhatsApp? Porque é totalmente controlável. Você vai aumentar o volume de venda. Você tem um pico, né? Um pico de faturamento que isso vai ser muito bom pra você. E você vai conhecer o cliente mais de perto. Lembra que eu falei que a coisa mais importante, você tem que criar a sua persona, saber o que que ele gosta, saber o que que ele não gosta. Isso aqui é muito importante, porque você cria um relacionamento. Relacionamento é tudo. As pessoas estão viajando na maionese, querendo, quando a hora quer, venda, venda, venda. E você tem que se relacionar. Quanto mais você se relaciona com o seu cliente, você conhece. E essa aqui é uma ferramenta muito boa, tá? E é um processo que você pode replicar muitas vezes. E vai entrar. Quem tá afim de entrar, entra, tá? E quem não quer entrar, ó, vai embora, tá? Então você tem que evitar de ser chato nessas coisas. Então isso é muito bom. E o melhor de tudo nessa história é que o cliente vai se tornar seu. Agora, lembra o poder das listas. As listas são fantásticas. Eu vou mostrar aqui, como eu falei no começo, como é que você pode entrar dentro de grupos do Facebook pra fazer com... Eu vou te dar o conteúdo passo a passo de como você criar esses grupos, o texto e o conteúdo pra atrair essas pessoas pra entrarem no seu grupo de vendas, tá? Vai ser grupo, não vai ser lista. E aí, o contato é seu. Você vai ter o número do celular do teu cliente. Um dia desses mesmo, eu fui comprar uma passagem e aí a empresa que eu comprei, vou falar o nome, que é a Decolar, me pediu se eu podia receber uma comunicação via WhatsApp. Então as grandes empresas estão fazendo isso. Então presta atenção. Uma ferramenta que tá agora no momento e você tem agora o cliente, ó, a lista. Tá bom? Vamos lá. Os grupos e o que são os riscos que podem acontecer nesse lançamento via WhatsApp. E como é que você pode contornar. Não adianta falar pra você como é que você deve fazer e se acontecer alguma variável e você não puder resolver. E uma coisa muito importante aqui que eu quero falar pra vocês é que eu simplesmente usei isso e fechei minha mentoria que tem um ticket muito alto, tá? Eu usei isso e eu tive um processo de 23% de aumento da minha mentoria. E isso é muito bom porque você não tem noção de que pode acontecer aqui no WhatsApp. Essa que eu tô te passando funciona, já funcionou comigo e vai funcionar com você também. Só que você tem que ver as variáveis, né? Você tem os riscos e como é que você pode contornar. Essa primeira aula aqui desse mini curso é exatamente pra mostrar como é que você faz todas essas questões, tá? Por exemplo, um risco que você pode acontecer é um cliente falando mal. Se ele tá falando mal, tem que ter um motivo, tá? E aí você vai dar uma compensação a ele. Se ele pode falar no grupo e aí você chama no privado. Você tem que ser muito ágil. Ágil, por que você tem que fazer isso? Pra você não ser contaminado, as outras pessoas que estão ali afim de comprar, tá? Você tem que tomar cuidado com invasores. O WhatsApp também acontece. Spammers, tá? Você tem que colocar as regras do grupo de vez em quando. Não faça spam. O spam é terrível. E você também pode ser bloqueado no WhatsApp. Imagine a imagem, sua imagem, como é que vai ficar você ficar mandando mensagens para as pessoas que elas não querem receber. Então, presta atenção. Essa estratégia aqui que eu tô montando pra você é exatamente só aquelas pessoas que querem entrar no seu grupo e você vender mais. Você vai gerar renda muito mais rápido. Você vai testar e você vai replicar e cada vez que você vai melhorando. E aí você sempre tem que tomar cuidado com os invasores. Porque invadem. Eu já tive invasão. Eu entrei em vários grupos e já teve invasão. E as pessoas falavam horrores, mandavam fotos. E isso já é uma coisa que acontece. E não faça spam. Coloque as regras. Que eu vou passar tudo bonitinho, modelo de regra pra você. Porque esse curso é pra você de maior facilidade. Tudo pra você fazer. Começar já. Tem que planejar, mas só que você tem que fazer. Na semana que vem, quando você terminar esse curso, você já aplica. Tá bom? Você tem que contornar também a saída do grupo. Conversa fora do foco. Então, quando você coloca as regras, você simplesmente estabelece. Eu vou mandar um script pra você de horários. De como que você pode colocar. Se tem um WhatsApp Business, você coloca o administrador só pro administrador falar. Isso você contorna muitas vezes. Tá bom? E é mais interessante que você tenha uma coisa que chama Quais são as necessidades e habilidades técnicas, tá? Isso é muito importante. Que você tem que ter, tá? Porque você tem que gostar de lidar com as pessoas. Você tem que gostar de atender. E ter a habilidade de escrever. Não adianta falar nada pra você. Você tem que ter habilidade e agilidade pra escrever pras pessoas. Porque você vai ter que responder. Tem horas que você não vai ter as respostas programadas. Você pode sim programar as respostas, né? Eu vou te dar vários scripts, como eu te falei. Só que você também tem que ter habilidade. Porque quem conhece o teu negócio é você. Então, pense nisso. Então, você antes de qualquer coisa, você tem que ajudar o seu cliente antes de vender. Tá? Você vai usar isso. Não importa quando você tá capturando as pessoas pra entrarem no seu grupo, né? Do WhatsApp. Lembre-se que antes disso, você tem que ter um relacionamento com as pessoas dentro do grupo de Facebook. E até mesmo dentro do WhatsApp, você tem que ajudar ele antes de vender. Eu vou mostrar algumas formas de como você pode fazer isso, tá? Com posts no Facebook, WhatsApp e gatilhos mentais. Quais são os gatilhos mentais que você tem que usar dentro do... Pra chamar as pessoas pra que elas sejam atraídas. Exclusividade, antecipação, urgência e escassez. Lembre-se que um lançamento meteórico, ele tem um curto espaço de tempo. E você vai falar isso no seu vídeo, tá? É importante que você se conecte com as pessoas através de vídeo. Sabe, você tá com vergonha? Eu adoro falar isso. Você tá com vergonha? Bota seus boletos bancários e fala assim. Ai, paga ele. Se paga, se paga, se paga. Então, aí a gente vai ter que ter uma habilidade. Eu já passei isso pra vocês. Uma habilidade pra você gravar vídeo. Você pode gravar vídeo no seu celular. Eu tenho uma amostra pra vocês como é que você pode fazer isso. Você pode gravar vídeos no seu próprio computador. Não tem mistério. Então, você tem que falar. Tem palavras-chave pra você colocar. Pra acionar os gatilhos mentais. De exclusivo, porque tá entrando naquele grupo. Você vai antecipar alguma coisa pras pessoas. Você vai ter uma urgência com aquela dor da pessoa. Que ela precisa. E escassez. Porque o grupo tem um período de tempo que você vai fazer. Tá? São geralmente cinco dias. E você vai vender. Tá? Então, outras habilidades que são importantes. Lembra que lá no começo eu falei pra você que você tem um bom celular. Que você... Perdão. Daqui em breve você vai ter uma ferramenta. Que você não vai precisar mais de celular. Mas fica ligado. Quem sabe... É o final desse cursinho aqui. Eu já te mostro a ferramenta que é descompetível. Mas, enquanto isso, é necessário que você invista. Você ter um bom celular. Não é pra você ficar brincando. Um bom celular é pra você trabalhar. Se lembra que você tem o seu negócio. O seu relacionamento. Se você é consultor. Se você é coach. Se você tem um negócio físico. Use o seu celular. Se você presta serviço. Use o teu celular. Pra que ele seja uma ferramenta de trabalho. Eu adoro ferramentas. Valéria é a pessoa das ferramentas. Minhas amigas. Minhas alunas amam. Porque eu amo ferramentas. E o celular é uma ferramenta. Eu faço muitos posts. Eu faço minhas publicações. Eu escrevo meu texto no propósito celular. Eu crio os meus posts através de uma ferramenta. Que você já viu. Que você vai aprender. Que é o Canva. Pra fazer os posts no meu celular. Eu uso meu Google Drive. Eu uso tudo no meu celular. Minhas fotos estão no celular. E meus vídeos também estão no celular. Então, você tem que ter um bom celular. Porque é um investimento. Não é pra brincar aqui, não. É pra você ter. Tem um celular que dure a bateria. Ele tem, no mínimo, 2 GB de RAM. Tá? Um processador Octa. Se você tiver um dual chip. Isso é bom pra você alternar. Porque você alterna do seu pessoal. Pro seu particular. Mas se você não tiver. Você pode ter dois aparelhos. Tá? E a memória tem que ser. Lembre-se da memória de 16 MB. Por que você tem que fazer isso? Comprar um bom celular. Porque você vai gravar vídeos. Você vai atender. Vai ter relacionamento. Vão abrir vários grupos. Se lembre que os grupos são de 256 pessoas. Que pode. Eu não sei se você já sabe abrir. Mas lá na frente. Na outra aulinha. Eu vou te mostrar como você pode abrir um grupo. E como você pode abrir também uma lista de transmissão. Transmissão. Tá bom? Grupos para venda de lançamento meteórico. São grupos. Depois você se relaciona com as pessoas através de listas de transmissão. Tá? Então você tem que organizar tudo. Os contatos todos na sua agenda. Você tem que ter. Você tem que pensar. Que você está organizando um processo de venda. Tá? E aí vamos para o terceiro ponto. Os grupos que são interessantes. Os tipos de formas. O grupo de venda. Umas características. Tá? É muito interessante. O cliente já entra sabendo que vai ter uma oferta diferenciada. Mas eu quero que você faça uma oferta diferenciada. E que seja verdadeira. Porque as pessoas percebem. É que nem o Black Friday. Tá? Não usa isso. Black Friday. Tem muita gente que fala. Ah, é Black Friday, né? Black Friday é Black Friday. Não. Não faz isso. Seja verdadeiro. Você vai ter uma oferta diferenciada. Minha mentoria mesmo. Custa. Estava custando na época. R$1.700. Eu fiz por R$897. Tá? Então isso é uma oferta diferenciada para quem estava ali naquela hora. Tá? E a duração. Você tem que dizer. Que é uma duração curta daquele grupo. E tem que ser bem claro no que você está passando. Tá? Você tem que dar um desconto diferenciado para as pessoas que deram telefone para você. É fora. É isso que é a grande sapiência. Que você vai dar um desconto diferenciado. Muitas vezes você pode fazer e aproveitar. Como eu falei antes da Black Friday. Aqui você pode aproveitar. Você pode fazer durante o ano inteiro. Só que você tem que organizar. Você tem que programar. Tá? E se você já tem algum tipo de autoridade. Isso é muito bom. Porque você capitaliza. Você capilariza. Que você expande. Isso é muito importante. Por isso que eu falo. Que se você não fez meu curso. Você é sua vitrine. Você é primeiro para começar. Todo mundo quer começar vendendo. Quer ser isso. Quer ser aquilo. Não. Você tem que primeiro gerar uma autoridade. Você tem que só tornar referência para o seu nicho de mercado. Eu não vou falar sobre isso aqui. Eu só estou falando sobre o meu lançamento via WhatsApp. E se você tiver autoridade. É maravilhoso. Você não conhece meu curso. Você é sua vitrine. Você procura aqui. Você realmente. Você faz um passo a passo. É um curso. Um judicinho. Como você montar seu nicho. Como você pode descobrir quem é sua persona. Conhecer sua persona. Interagir. E como é que você cria conteúdos. Mesmo sem inspiração. E tem muito mais. Tudo com ferramentas que eu uso. Até mesmo no meu celular. Como eu falei. Então. Se você tem alguma autoridade. É muito bom. Isso vai ser capitalizado. Opa. Vou voltar aqui. Capilarizado. Eu travo a língua. Para mostrar que eu sou de verdade aqui. Então. É um grupo só de relacionamento. E venda. O cliente vai ser atraído pelo teu assunto. E a duração é de até cinco dias. E deixando o seu melhor tema para o final. E ali você faz o pitch de venda. O pitch de venda é a sua oferta irresistível. Eu vou te passar um roteiro. Exatamente. Sua oferta irresistível. Para você fazer o seu pitch de venda. Tudo em inglês. A oferta irresistível é portuguesa. Então. Você vai deixar isso para o final. Você vai estimular as pessoas. Vai passar o seu melhor conteúdo. Eu vou dizer o passo a passo. Como é que você vai fazer. Em que dia você coloca. Conteúdo de valor. Você pode fazer um webinário. Você pode fazer um seminário. Um webinário que é online. E se você já é uma autoridade. Pegar um vídeo. Sobre o assunto que você trabalha. E dar para aquele grupo ali. Tá bom? E eu vou lhe mostrar tudo isso. Porque o final. É a cereja do bolo. Que você vai fazer. A oferta irresistível. Tá? Então. Isso é muito bom. Porque também você pode vender. Depois do grupo. A partir do momento. Que as pessoas começam a te procurar. Lembre-se que também tem venda residual. Dá um efeito. É um efeito. É um venda pós-grupo. Que dá um efeito colateral. Que as pessoas. Pode ser que as pessoas não consigam comprar. E dá um efeito nisso. Tá? E lembrete muito importante. Que você tem que fazer. Você deve planejar. Sua divulgação. A partir das dores. O que a sua persona precisa. E você tem que aplicar as técnicas de persuasão. Que são os gatilhos mentais. Tá? Como você persuadir. Eu tenho dentro de como você usar os gatilhos mentais. Que são super importantes. É claro. Os gatilhos mentais são gatilhos que o cérebro humano quer. São comandos que você faz para que as pessoas realizem o que você quer. Então, você usa essas técnicas de persuasão. Por exemplo. Quando você estiver gravando um vídeo. Seu vídeo. Você expresse. Você se expresse. Você mostra as suas mãos. Essa é uma das formas que você faz com que as pessoas sintam uma intimidade. Então, você tem que usar também as técnicas de persuasão. O seu tom de voz é muito importante. Como é que você fala? Como é que você está arrumado? E principalmente as palavras. Que são as palavras chaves para serem usadas. Aquilo ali. E usar os call to actions. Que são as chamadas para assim. Então, você começa com aquecimento. Você tem que descobrir com as objeções. O que está acontecendo? Não queira. Você tem que fazer a sua meta smart. Não queira que no seu primeiro lançamento meteórico você já bombe. Não faça isso. Porque você vai se frustrar. E neste primeiro lançamento, realmente vai ser um piloto. Para você exercitar isso aqui. Eu não sou hipócrita. Não é do dia para a noite que você faz isso aqui. Mas exatamente com esse curso que é aqui que eu estou te passando. Você vai aprender como é que você pode fazer um super lançamento meteórico. E lembre-se. Você vai medir. Você vai mensurar. Você vai analisar. Você vai descobrir o que são as objeções. Por que as pessoas não compraram naquele momento. Vai trabalhar nos teus conteúdos diários. Mantendo nos teus canais de comunicação. Facebook, Instagram, e-mail. Não importa. Blog. Então, você vai saber quais são as objeções. E a partir daí, isso é muito bom. Não se frustre. Não pense que é ruim. É o contrário. E a prática você vai melhorando. Só através da prática você melhora. E isso aqui é o nosso momento introdutório do lançamento meteórico. Onde eu vou te ensinar o passo a passo. Para você gerar sua primeira venda através do seu WhatsApp. Espero que você tenha gostado. Se prepara. Que vai ter mais aula disruptiva aqui. E eu vou mostrar como é que eu fiz. Vou dividir minha tela com você lá no meu celular. Vou mostrar como eu fiz. Tudo bonitinho. Para que você já lance e comece a vender. Tá bom? Então, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. E se prepara para a segunda aula. Um beijo. Tchau.